Ela confirmou o encontro pra amanhã e você tem 24 horas pra estar pronto pra ação? Ferrou! Calma que tem solução! Presta atenção nessas três dicas pra ficar em ponto de bala e me agradece depois. Primeira dica, agachamento pesado. Exercícios de força impactam os aspectos hormonais e físicos que contribuem pro desejo sexual. Ao agachar pesado, seu corpo produz hormônios anabólicos, como a testosterona e o hormônio do crescimento, que desempenham um papel crucial no desejo e função sexual. Agachamentos pesados também melhoram a circulação sanguínea no corpo, o que é fundamental pra função sexual adequada. A prática regular de exercícios pode ajudar a reduzir o estresse e aumentar a autoestima, o que pode melhorar a satisfação sexual e, consequentemente, aumentar a libido. Durante exercícios, seu corpo libera endorfinas, substâncias químicas que atuam como analgésicos naturais e estimulantes do humor e podem ter um efeito positivo na libido. Segunda dica, durma bem essa noite. Dormir bem aumenta a libido da seguinte maneira. Durante o sono, seu corpo trabalha pra regular e equilibrar hormônios, como a testosterona. Um sono adequado ajuda a reduzir os níveis de estresse e fadiga. A qualidade do sono pode afetar a função erétil nos homens e a lubrificação nas mulheres, melhorando a função sexual em ambos os sexos. Um sono de qualidade é essencial pra manter o sistema imunológico saudável e prevenir doenças. O sono, gente, é fundamental pra regular o humor. Dormir pouco te deixa irritado e ansioso. Terceira dica, pensamentos sexuais. Pensar e imaginar situações sexuais ativa áreas do seu cérebro responsáveis pelo desejo sexual e pela excitação, aumentando a libido. Fantasias sexuais são um aspecto normal e saudável da sexualidade humana, permitindo que as pessoas se conectem com seus desejos e preferências sexuais. Quando pensamos e imaginamos sexo, o cérebro libera neurotransmissores como a dopamina, a serotonina, que estão envolvidos na regulação do prazer, da recompensa e do humor. Conclusão, viram só? Nem o Jack Bauer ia ajudar vocês como eu ajudei, hein? Então, o mínimo agora é vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem aqui no canal, combinado? Até a próxima. Tchau. Tchau.